Peraí, é isso que eu estou lendo, um casal foi flagrado fazendo sexo, sexo. Em uma calçada, olha lá, ao ar livre, na zona norte de Manaus, o casal estava à vontade, aí soltaram uma bomba, o vizinho fez, olha aí, bem, com muito menos eu brocho, imagina uma bomba, minha gente. Olha, vai embora a bichinha, com a calcinha na mão, olha ele subindo o short, deve estar muito chateado, não está não? Ele disse, rapaz, no meio do negócio, olha aí, não deu, não terminou, não terminou. Oh yes! Oh yes! Bem, acabou-se, não tem como, não é? Ei, a pessoa murcha na hora, meu filho, é broxante. Olha, bomba e calcinha com a da pele, altamente broxante. Não use para o seu marido, nem para o seu namorado. Calcinha com a cor da pele, aquilo ali, tira, acaba com um casamento de 20 anos, aquilo ali, não é? Percebam que eles estão ali no, oh yes! Oh yes! Aí, meu amigo, jogaram a bomba. Bomba! Ué, de novo com áudio, por favor, de novo. Infecção, vai reprisar, peraí, ó. Lá vai, ó. Já foi, vai, vai, vai. É, é, é! Olha, mais uma vez, por favor. Ele estava no bem bom, já chegando lá, no ponto B. Aí veio a bomba. Olha, vejam só. Isso aí já saiu, ela já saiu reclamando. Eu queria ver na hora que, da bomba, meu filho, por favor. Isso, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Atenção, ela vai voltar, tirou a caçola, lendo, sentou de novo, mais uma vez. Lá vai ele, ele tá sem cueca, lá vai. Ele botou. E atenção, soca! Eita! Eita! Vocês viram que voou duas... Duas pombas voaram para o lado esquerdo, né? E a dele para o lado direito. A dele foi para baixo, né? A dele caiu na hora, a dele que vozou. Foi um pipoco da mulher. Eu quero ver de novo. Não, me desculpe, gente. Me desculpe. Não é que eu ache graça, não, mas olha, vamos ver novamente. Vamos ver, por favor, coloca aí. Atenção, eles estão transando. Para você que ligou a TV agora, tira esse aqui, tira esse aqui. Será que foi o dono do carro aí que fez isso? Será? Uma granada? Olha, lá vai! Ei, a mulher levantou numa carreira, olha. Ela levantou isso. Tira, 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 tira. Vai, vai, vai. Rapaz. Coitado. E ele perguntou, viu, Alice? Minha filha, o que barulho foi isso? Ela disse, minha virgindade que foi embora. Ela disse, ela volta. Ela disse, não, por que isso? Minha pomba foi junto, né? Minha, que piada assim, graça. Ela tá chateada, viu? Olha, olha, ela com a calcinha na mão, olha. Tira, tira se queira. E ele vem ajeitando os calçãos, olha, olha, olha. Ele levantou no short, olha ela vestindo. Ah, coitada. Rapaz, nem deu tempo. Acho que não. Não deu tempo, não. Tava no bom. Quando tava no bom, cortaram o barato. No bom. Oh, yes! Oh, yes! Só mais uma vez a bombinha. Só mais uma vez. Eu juro que eu não peço mais não. Eu não peço mais não. Vá. Eu não peço mais não. Só essa vez. Vamos embora. Vamos lá. Atenção, Brasil, Baranil. Você, Baranil. Você que ligou a televisão agora, esse casal faz sexo toda terça-feira, 4 da tarde e no meio da rua. Lá vai a bomba. Lá vai a bomba. Bomba. Rapaz. Na hora que ele tava preparando o acasalamento. Sabe? Sabe? Só mais uma vez. Eu juro que eu não peço mais não. Vá, vá, vá. Vá, vá. Volta. 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 Volta mais um pouquinho. Tira Siqueira. Tira Siqueira. Tira Siqueira. Olha a explosão. Ei! Oi, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom. O bichinho, rapaz. Ele tá correndo até agora. Eita, meu Cristo. Sabe o que é isso? É grana mesmo. É difícil. É sem dinheiro. O cara com dinheiro, lógico que ele iria pra um motel legalzinho, né? Ele iria pra um lugar bacana. Mas vai pelo menos pra uma moita, né? Pra um lugar a pé, no meio do rio, né? Aqui todo mundo já conhece como funciona, né? Mãozinha na barreira aqui, no barro, né? No Matel. É. No Matel, é. É Matel, o nome aqui é. E é... Vem a cá, meu. Vem a cá, explica como é esse Matel. Vem a cá. Venha. Você que começou, venha. Traga ele. Pode vir. Venha. Bora, meu filho! O que é Matel, meu filho? É no mato mesmo. Não precisa fazer gestão, que isso é feio. É o mato. É o Matel. Ah, o Matel. Ah! Ah! Olha, descobrimos o novo humorista na TV brasileira. Tá. Legal, hein? Rapaz, filho de rapaz. Sai daqui. мотри. Tchau. Tchau.